O efetivo policial em Sorriso é de 48 policiais militares, com a operação integrada de segurança o número mais que dobrou no fim de semana. O coordenador do GGI, que acompanhou a operação na cidade, anunciou o aumento do efetivo para o ano que vem. Mais de 2 mil novos policiais recém-concursados vão passar por curso de formação nos próximos seis meses. Além de Sorriso, outros municípios da região terão aumento de efetivo policial. O concurso público já foi feito, simplesmente incorporação deles, isso também está sendo trabalhado junto ao governo do estado. A incorporação desse efetivo deve acontecer ainda este ano e tão logo eles passem pela academia e estejam formados, serão distribuídos nas áreas correspondentes. Sorriso também tem um efetivo que virá para cá para reforçar e também atender a demanda, tanto da estrutura de segurança pública quanto da população com relação a trazer uma sensação de segurança maior.